Fala de um assunto extremamente grave. Empinar uma pipa com cerol é uma brincadeira perigosa. Eu considero quase que uma arma. Mesmo assim, ainda há quem insista em produzir o material, fabricar esse material, que é cortante. Ele tem uma mistura com vidro, madeira, pó de ferro e coloca várias vidas em risco. Um menino de apenas 7 anos perdeu a vida em Santos exatamente desta forma. E a fiscalização, como fica? Vamos ver. Nada pode consolar essa família que perdeu Jefferson Matheus de apenas 7 anos, de forma tão brutal e precoce. Brincava bastante, ele era muito alegre. Visitava todo mundo. Era um menino que cativava. Tinha a superaltice dele, mas ele tinha 7 anos. Não tinha maldade nenhuma, né? No coração, era um anjo. Teteu, como era chamado pela mãe e avó, era querido por todos no bairro. Foi um vizinho que chamou a Nátaly depois de ver o acidente. Outro pipa boiou, ele foi sair correndo para pegar o pipa. Não viu, desceu da bicicleta, correu para pegar o pipa. Não viu, enroscou. Daí, nesse meio tempo, quem enroscou o carro vinha passando. O rapaz foi lá me chamar. Nem falou o que foi, ele só falou, teu filho se machucou, Nátaly. Corre. Eu ouvi o desespero dele, pulei na bicicleta dele, desci na rua de baixo. A mãe não culpa as outras crianças que estavam com a linha cortante, mas sim quem forneceu o produto para elas. Eu não tenho como culpar uma criança que estava empinando o pipa. Porque quem deu? Quem deu? Entendeu? Mas pode ter certeza onde eu passar e ver que vem de pipa. Eu vou perguntar se tem. Se tiver, eu vou sentar na calçada e vou chamar a viatura. Eu não sei se vai resolver alguma coisa, se não vai. Eu não sei aonde que é que eles têm que punir. Se é quem vende, se é a fábrica. Mas é o que eu tenho que fazer, porque meu filho não vai voltar mais. Em Santos, a utilização de linha chilena ou com cerol é proibida. É a guarda municipal que faz a fiscalização, aprende o material e notifica o responsável. A multa aplicada é de um salário mínimo. No começo deste ano, em Mongaguá, uma idosa também teve o pescoço cortado por uma linha quando andava na rua. Por sorte, o machucado não foi profundo. Este comerciante admite que chegou a vender produtos cortantes, mas depois de tantos acidentes, resolveu parar. Caiu 50% no meu faturamento. Tem muita gente que continua trabalhando, vende as linhas. Você não se arrepende da decisão? Não, não me arrependo, porque hoje eu coloco minha cabeça no travesseiro, durmo tranquilo. Não tenho mais aquele sentimento de culpa. Se acontecer algum acidente, será que foi a minha linha? Será que foi a linha que eu vendi? Hoje em dia não tem mais. A situação poderia melhorar com a cooperação dos comerciantes. Mas é claro que quem empina pipa e fabrica o próprio cerol também precisa entender que está colocando vidas em risco, como aconteceu com o Matheus. Eu acho que eles tinham que se conscientizar, porque vários trabalhadores, pais de família, já morreram com isso. Hoje foi meu neto e amanhã vai ser mais quem? A Prefeitura de Santos esclarece que as fiscalizações são feitas durante o patrulhamento das viaturas e motos em toda a cidade. Nas situações em que a pipas com o cerol é efetuada a apreensão do material e orientação, conforme lei municipal. Neste ano, foram efetuadas quatro apreensões de linhas com o cerol e em 2017 foram 17 apreensões. As denúncias podem ser feitas pelos números 153 e 0800 177 766. Lembrando também que é crime. As crianças e os adolescentes podem ser apreendidos e os adultos presos.